CABOS TENTIZ Tente-me para guardar a voz porque eu estou bem a bitch Na na boca eu estou de louca, amém Chorita com raiva só quer ver o meu filho Culpa não é minha se tudo é o meu que é o filho Na luta do que eu só quiser vamos agir E tu sou desilhas? Como vamos ou não? Mas nós em ponto que tu não brilhas Peto o rio e eu vou viver mais altas empilhas E na vaga eu cura a luz este povo de vitas Ela gosta da bala Sarado tem se esmavadas Dicas fenei cama na caminhada por vôto bala Vira sai da mata Tamba que eu quero é ficar com o risco e o vento te rouba o brilho Por que o ta puta cara essa pessoa é treinada Dizem ele vai trocar Pesso que eu é ano Eu estou disposto que eu dou a cara tranca Dois só segui Treinam a minha roupa Deve de cada um Sobre que guapa 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 Quando o trago que eu meto e tá no Pede doce no peito Pega o papo já tem eu não escute eu Sei que você é tofaca tua E canto os caminhos Por que a gente anda em mim Não me conta e também está na vaga Puto torcido? Tô com buffet2 Só sento mais De cada um Então Não me digas o que faz isso, um pouco falha a mania Eu sigo a minha mãe, sempre que eu vi no mundo contestado Adipo a minha garra, meu filho chai Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô E vê se for jogo pra fechar no meu cacuinho É que se anuncio, tô falando a limba da meta Só que eu vou não rodar, e nessa rua tivés tu Levo escorres, nunca tenho mais para a lã 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 Eu quero mais, mais, mais Poupa do jeito, um pouco tu queres, queres Falo de tensão, só falo de ser a mais leve E essa corrida afetuda sempre é um problema Pari, toda a gente é boss Tô brigar a tua quando eu tô brigar a nosso Mas nada não vai que os migas tão a chamar ela lá bela Só por causa da maneira que ela... Afasta só, manda shot de lá pra acalmar Gama, velhos, meu amor Toda a gente sim, você, eu E tantos caminhos que brilhar me aprendem Eu vou por dentro, pois vão me encontrar então Vou conduzir, tu só sigo o instinto, então Aham, então Só vocês Então vai cata a pussula Assim Ei! 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 Ei!